O Esquizo, ele me pergunta por que eu sou pacifista. É assim que ele gosta de me chamar. Ele, ele acha que todo mundo vai morrer. E aí, Mike, será que vamos todos morrer? Os frenéticos não vão durar pra sempre. Então, quando eles se forem, vamos precisar de gente por aqui pra recolher os cacos. Ei, olha só. Ei, ei. Eu não gosto do Carlos e dos Rippers, muito menos da Tucker ou do Copland e o clube de paranoicos dele. Mas olha aqui. A questão é, Dick, eu não vou me esforçar pra matar nenhum deles. Já tive minha cota de matança. Mesmo se o Carlos vier atrás de você? Vou manter minha trempa. Pode opostar. Não, não, não. Não, não. A questão é, Dick, eu não vou me esforça. Não é que eu não aceito a aposta. Sua trégua não vai durar. Pois é, uma vez na vida eu concordo com o Esquizo. Os Reapers, eles não são humanos, não mais. Os Reapers, eles não são humanos. Os Reapers, eles não são humanos. Os Reapers, eles não são humanos. Como será que o Buser tá? Acho que eu devia dar uma olhada nele. Tomara que ele esteja acordado. Ah, não tá muito ruim. Beleza. De Consent John, aqui é Lago Lost, responda. Oi, Mike, aqui é o Dick. Me disseram que pegou Shane Riley, mas quando fui interrogar ele não tinha ninguém no barraco. Pois é, sobre isso, Mike, eu tentei prender ele. Tentei mesmo. Mas ele, bom, foi uma briga feia, então eu não tive muita escolha, mas eu tive. Aham. Você lembra o que eu disse? Sobre como as coisas funcionam por aqui? Sim, 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 mano, que eu lembro. Desligo. Valeu. Desligo. Bem, beijo. Vamos lá. Vamos lá. Diz com certeza. O'Brien, eu tô em um dos sinalizadores perto do acampamento Rogue. Vagabundo, é, é, St. John, quer dizer, recebido. Por que eu tô aqui? Tô vendo o, o helicóptero indo até esse local. Prepare-se. Desligo. Ah, então é por isso. St. John, eles devem ter chegado na sua posição. Tá vendo eles? Sim, sim. Meio difícil de não ver. O que você quer que eu faça? Fica perto do pesquisador. Você tem que manter a proximidade ou eu não vou conseguir interceptar os dados. Preciso dessa área pra viajar agora. Ok, beleza. Entendido. Ok, vai acabar. Preciso que você pode, um daqueles rastreadores no transporte. Ok, eu preciso colocar um rastreador naquele helicóptero. Certo, certo. Vamos, mas isso é preciso de espaço. Tudo certo. Eles não podem me ver. Essa área tá isolada. Então, o que vocês estão aprontando por aqui, hein? Resolveram parar e abastecer o velho posto da contra? Como você tá? Caso eu não tenha reparado, a placa diz falta de gasolina. Mas não. Tô achando que vocês não têm esse problema, né? Parece que nós estamos chovendo, né? Pronto. O'Brien, o rastreador tá no lugar. Você deve ter recebido a televisão. Jesus, isso não tem nada. Recebido. Espera. É isso. O sinal tá limpo e forte. Deslível. Beleza. Não foi nada, Brian. Sabe a hora? O seu traste tá com problema? Será que vai demorar muito? Tempo demais. É isso que eu falo. Olha aí. Observação de Campo 2060. Completamos a varredura de 24 minutos, incluindo em Marion Forks, no cemitério Pioneer, na madeireira da Rodovia Cascade, na parada de caminhões da estrada Bell Nath, com um... Ah, Crazy Willis. Isso. Bem rústico e turístico. Tem coisas do passado que não fazem falta. Crazy Willis, ao sul da cratera Bell Nath. Uma pergunta. Tá bom, não tenho mais nada pra fazer mesmo. Os ninhos. Por que eles fazem isso? Não sabemos. Porque eles só fazem ninhos, sabe? Construções, estruturas, cabanas, lugares assim. Temos uma teoria de que... Quer dizer, nunca foram vistos onde animais selvagens fariam ninhos nas árvores ou no mar. Só em casa. Tá terminando? Desculpa. O pessoal do laboratório tem uma teoria. Certeza que quando quiserem falar a respeito, vão descer até os alojamentos pra avisarem. Meu Deus. Eu só perguntei. Eu também percebo as coisas. Você sabe que eu não era um soldado. Posso continuar? Claro. Estou no ombrando. Ao sul da cratera Bell Nath. Algumas áreas silvestres de Bell Nath não foram pesquisadas devido a proximidades de acampamentos humanos do... A CIDADE NO BRASIL 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 PAIS A CIDADE NO BRASIL APRBER rumors Agora disser que acabou. O'Brien? O'Brien, tá na escuta? Não posso falar agora. Vou estar nesse canal mais tarde. Desligue. O'Brien! Ok. Que saco cheio de seto bom andar, O'Brien. Tick tem que se apressar. Rickie, o que foi? Aquele cara que a gente estava procurando, o Eric Lynch, que matou o Campbell e o Reed na fazenda. Você sabe o que? Oh, gee. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?